E aí, manos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de MySummerCard. Já iniciando o vídeo de uma maneira diferente, já tamo aqui, ó o nosso loucão aqui, ó, né? Iniciando o vídeo de uma maneira diferente, porque episódio passado nós acabamos sofrendo um acidente muito bizarro, pois é. A gente se matou no trem, galera. Não me diga! Foi com o trem que deu a treta, né? A gente tava andando de boa, e pior que eu nem tava rápido. A gente tava a 60 km por hora, passou o trem, e eu bati no trem. Morte na certa, né? Não tenho a mínima ideia de onde foi parar o nosso carro, o nosso motinho que tava junto. Olha, não sei o que que pode, o que que aconteceu, né? Vamos ter que descobrir aí, vamos ver. Mas assim, foi tenso, a batida foi algo que eu não esperava, tá ligado? Não esperava mesmo a batida. Ahn, café... Caralho. E veio um cafezinho, véi. E veio um cafezinho só pra baixar mais a fadiga. Olha, rapidinho! Ele nem prepara lá. Ele só puxa aqui, café frio mesmo, tá bom. Beleza. Aí. Thank you. Nosso carro ficou lá esquentando. O que que é aquela marca lá? Ah, é nada não. Nosso carro tem que ser trocado farol também, né? Fazer o quê? Ai, cara, que troço louco, véi. E é isso aí, mano. Se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí, né? Pra nossa comunidade crescer. Dá aquele apoio, dá aquela força quando você faz a inscrição, fechou? Galera, outra coisa muito importante, né? Deixa o dedãozão no like. Dedão no like ajuda muito nos engajamentos. Então, deixa aquele dedão no like. Preciso muito disso de vocês, né? Deixa aí nos comentários o que que vocês tão achando da nossa série. E se vocês olharam o vídeo passado, muito importante saber também, né? Se vocês olharem, se gostaram, se estão gostando desse aqui. Se vocês têm alguma sugestão também, né? Muito importante, galera. Outra coisa, manos. Assinem as notificações, tá? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. E, galera, são três vídeos por dia, beleza? Três vídeos por dia, de segunda a sexta. Manos, eu vou fazer o seguinte. Como a gente tava com a moto junto lá. E agora a gente não tem nenhum veículo pra nos auxiliar quando precisar, né? Tipo, se a gente morrer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o trator, né? Nós vamos de trator pra nossa casa. E na passada nós já vamos dar uma boa olhada onde tá o nosso carro. E a nossa moto, né? Com capacete de preferência, né? Capacete a gente vai precisar dele pra fazer a competição de novo. Que, cara, eu preciso ganhar essa competição, né? A competição é o auge e eu preciso ganhar essa competição. Não dá pra gente ficar nessa de não ganhar. A gente precisa ganhar a competição. E a competição que eu falo, logicamente, é o rally, né, galera? A gente precisa ganhar isso. Eu sei que vai tá escurão, né? Mas a gente precisa achar de qualquer jeito o nosso carro. Porque o nosso carro tá com a moto. E, tipo, agora a gente não tem veículo nenhum pra nos auxiliar lá na cidade. Então tá ruim a situação. Tá bem? É ruim a situação, na real. Então, na boa, pra não dar perdido o nosso trator também, né? E se der perdido no trator, aí vocês já viram, né? Aí ferrou tudo. Aí lascou. Ah, já achei, galera. Ó o doido no carro verde. Bum! Veio que veio de frente. Tá aí o nosso carro. A situação não tá muito boa, né? Carro virado, mas beleza. Ó. Ah, eu tenho culpa. Sai daí, ô. Ah, nossa moto tá aqui dentro. Tá tudo aqui dentro, na real. Então tamo bem. É, não deu ruim como achei que poderia dar de tudo sair voando. Vamos pegar aqui. Vamos prender. Que já que a gente tá aqui, né? Cadê? Cadê o gancho? Gancho para-choque. Beleza. Vamos prender aí. Aproveita que a gente tá aqui. Vamos pelo nosso atalho de sempre, né? Pelo meio do pântano. Que, como eu tô com um V8 aqui, não vai dar nada. Ó o Felizardo aí, ó. Passando de novo. Rindo da minha cara. Eu te matei. Eu te matei. Xarope. Acreditável. E vamos lá. Uma hora você vai desvirar. Não sei que momento, mas vai. Aí, ó. Desvirou o nosso carro. Ih, a moto não tá ali dentro? Deixa eu dar uma olhada. Será que a moto não tá mais ali dentro? Ih, perdi a moto. Perdi a moto, galera. A moto e o capacete ficaram. Tá bom. Depois eu volto com esse... Ah, pior que eu não vou poder voltar com esse carro, né? Porque, tipo... É... Esse carro não aguenta o pântano. E eu perdi foi no pântano. Enfim. É pra gente dar um jeito nisso. Pô, a gente se preocupa com isso. Primeiro vamos levar isso aqui pra casa. Vamos, cara. Vai, 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 vai. Ah, é sério? Aê. E o carro tá vindo. O carro tá vindo? Cadê o carro? Cara, na real, não tô enxergando se o carro tá ali, véi. Será que eu perdi o carro? Ah, eu acho que eu perdi o carro também, galera. Nossa senhora. Tá crítico a situação, hein? É, o cara não tem farol na traseira. Aí é osso. Eita. O resgate que deu errado. Tá doido. Beleza. Qual que é a gente? Vamos pra casa? O que eu vou fazer é amanhecer. Vou aumentar a fatiga olhando TV agora de noite. E aí depois nós voltamos aqui pra fazer isso de novo. E achar tudo, né? E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não vai ser fácil. E aí 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 Se inscreva no canal. Aí galera, chegamos. Fechou todas. Quer dizer, nem todas, né? Porque eu tô sem o carro aqui. Mas ok. Faz parte. O carro com certeza não tá com a gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar na frente da TV aqui. Que a fadiga vai aumentando. Beleza, quinta-feira. Então, dia seguinte, né? Aí a gente sem o nosso carro. Agora, vamos ver se a gente consegue finalmente fazer o que a gente precisa. Que é resgatar o nosso carro. Eu vou dizer uma coisa. Eu não acredito que o carro não veio com a gente. Perdi até a moto lá. Mas ok. Não tem problema não. A gente dá um jeito. A gente volta lá. E recupera a nossa moto e o nosso carro. Ah, o carro tá aqui, ó. Eita, com o vidro quebrado. Tá? Fazer o que, né? Vamos atrás da moto. Deixa o carro aí com o vidro quebrado. E vamos atrás da nossa moto. Tem muito o que fazer. Aqui, achei. Achei a moto, né? O capacete... Não tô vendo, não. Mas ok. Já é um começo ter achado a moto, né? Pera aí. Deixa eu me alinhar. Aqui que eu vou precisar tá mais alinhado pra fazer isso. Aqui é um ponto bem crítico que eu vou fazer agora, na real. Aqui tá ótimo. Puxa o freio aí. Fecha essa porta aqui. E abre essa. É, rapaziada. Agora é um pontinho bem crítico. Pera aí. Aqui. Porque carregar isso aqui agora ali não vai ser fácil, velho. Não vai ser fácil. E eu achei que o nosso negócio ia tá de boa também. Mas eu preciso achar... Cara, o capacete. Onde é que foi parar o capacete, será, velho? Tá aqui. Achei o capacete. Depois de alguns minutos procurando, eu consegui localizar. Mas vou dizer pra vocês. Não foi fácil não, hein? O capacetezinho difícil de achar. Mas beleza. Pelo menos achamos. Opa. Sem o pezinho, velho. Se botar o pezinho agora, vai dar ruim. Tá. Agora é a parte chata, na real. Porque eu tenho que levar isso aqui até o carro. Aí. É, tá. Tá funcionando, tá funcionando. É isso aí. Olha, vou até conseguir me alinhar direitinho aqui mesmo. Então tá bom. Hum. Não, peraí. E agora? Pra descobrir o bagulho. Ah, aqui. Fechou. E aí quando chegar lá no carro, a gente pega o carro junto. Bota ele... A motinho no carro. Que aí vai dar bom. Aí vai dar bom. Vai dar tudo certo. Para de cair. Vambora. Vai. Vai que não tem lá mais sal pra me encher o saco com esse trator aqui. Aí. Voando. Coisa boa isso aqui, hein. Tá meio dando umas... Quicada meia louca aí, mas... Tá tranquilo. Dá nada não. Ah, não capota. Não capota que eu não preciso. Nossa. Me joguei pra cima do trilho. Tá. Tô de boa. Passamos de boa. Passamos, 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 passamos. Beleza. Só chegar até o carro agora. Sem fazer besteira, né, véi? Não dá fazer besteira. Ó. Aí a moto tá dando um... A moto tá deixando o trator todo errado. Tá bugando o trator. Ok. Beleza. Freia bem aí. Nossa. Isso é absurdo. Vamos mais pra trás. Aqui tá bom. Eu preciso colar no carro. Que... Não vai fazer diferença isso agora mesmo? Tirar a moto daqui. A moto vai fazer diferença aí daqui. Some. Tá. Agora sim. Pega isso aqui também. Vamos botar aqui dentro. Caramba que resgate, hein. Isso aqui tá valendo um printzinho. Deixa eu fazer um printzinho aqui, ó. Por que o trator tá indo pra frente, véi? O trator não tem que ir pra frente. Ó, o trator indo pra frente. O trator tá bem louco. Vai pra trás. Vamos, 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 vamos. Aí. Pronto. Era o freio de mão que tu queria. Ué? Puxei o freio de mão e ele foi pra trás. Ah, deixei engatado. Deu. Agora sim. Jumento. Nossa, grudei o carro. Grudei tudo, foi. Tchê. É difícil aqui, hein. Agora tu vai parar quieto. Aí. Grudei. Aí, ó. Resgate, triplo motinho, trator e... carro velho. Ih, caiu. Tá bom. Vamos pegar aqui. Fechou. E agora? Onde é que tá o reboque? Cadê o reboque? Aí. Tá pronto, galera. Agora vamos bocar de volta pra casa. Porque aqui não vai ter mais nada. E eu vou ter que salvar o jogo pra... Pro vidro do carro ali voltar pro carro. Que esse carro, a gente... Quando a gente salva o jogo, ele volta, né? Ah, eu acho que tá com a sala travada, né? Tá com a sala travada. Ah, é com a sala travada mesmo. Dá nada, não. Bambiando feito louco. Contanto que a moto... Ai, eu me joguei pra cima do bagulho. Contanto que a moto não saia dali, tá de boa. Falta pouco mesmo. E ó, o carro acelera ainda, hein. Quer nem saber. E o carro vem se jogando pro lado e pro outro. Olha que viagem. Ali. Eita. Pronto, galera. Chegamos em casa. Nosso carro tá meio... Um pouquinho amassado, eu diria. É, só um pouquinho. Não tá tão amassado assim, não. Mentira, tá todo ferrado. Ainda bem que esse carro desamassa sozinho. Vamos desamassar sozinho assim é mais complicado ainda. Ah, o nosso capacete ficou aqui, velho. Nosso capacete... Ah, mentira. O capacete caiu lá. Ah, não. Mas eu botei o capacete dentro do... Eu botei o capacete aqui dentro, não botei? Ah, tá lá o capacete. Que susto. Eu achei que o capacete tinha ficado. Ah, aí sim eu tava ferrado, hein. Ah, tá maluco, mano. Doideira. Bom, mano, é isso aí. Esse episódio vai ficando por aqui. Foi o episódio do resgate, né. Não tem... Muito o que fazer. A gente tinha que resgatar os nossos dois veículos que ficaram pra trás da última vez. É. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, né. Deixa um likezão, assiste as notificações e se inscrevam no canal, galera. Valeu e até o próximo ano.